Oi, meus amores! Bem-vindo de volta ao canal Maravilhas da Mari! Hoje é uma receita de bolo bem deliciosa, bem fácil de fazer. Você vai fazer com o que tiver em casa. Um bolo simples pra você tomar aquele café bem gostoso aí com a sua família e com os seus amigos, tá bom? Bolo de laranja. Bora começar? Uma receita maravilhosa pra vocês, então. Me conta aí de qual cidade está nos acompanhando. E curte, compartilha nossas receitas porque são um toque. Bora começar, bora? Bora lá! Vamos fazer na batedeira hoje, tá bom? Caso queira fazer no fuê, também pode ser feito na mão. Dois ovos inteiros. Esse bolo, a forma, é 18 centímetros, tá? E uma xícara de açúcar. Vamos bater muito bem os ovos com o açúcar até ficar bem branquinho. Creme bem branquinho, olha, bem bonito. Agora a gente vai, a velocidade bem baixinha, colocar 60 ml de óleo. E uma xícara de suco de laranja. Deixa eu falar um pouquinho do suco de laranja. Aqui também pode ser uma laranja bem grande inteira, tá? Você tira a semente e as partes brancas da laranja. Ou coloca suco de duas laranjas, que vai dar mais ou menos uma xícara de suco, tá bom? Pode pôr todo aqui. Já fiz com a laranja inteira e já fiz ele só o suco. Os dois comendo, ó. Raspinhas de uma laranja. E agora a gente vai pôr a farinha e o amido de milho, tá? Vai meia xícara de amido de milho. Pode pôr aos pouquinhos. E uma xícara e meia de farinha de trigo. Também aos pouquinhos, velocidade bem baixa da batedeira. Dá uma aumentadinha aqui. Ó, vou dar uma desligada pra ajudar as laterais aqui, ó. Tá vendo que fica a farinha? Ô, amor, você tá quieto hoje, hein? Tô ouvindo. Tô aprendendo. Achei interessante esse bolo. Tá aprendendo? Tá quietinho. Agora a gente torna a bater novamente. Não muito alto, porque a gente não quer que a farinha bata muito, tá? É só pra envolver mesmo. E meia colher de sopa de fermento em pó, tá? Como é um bolo menor, a gente não vai pôr a colher cheia, só a metade. E massa pronta. Isso que a gente raspa depois. Ó, aqui, pega essa partezinha que ficou um pouquinho de fermento e daí... Misturando com a colher mesmo, tá? Olha que massa linda. Perfumada, né? O aranja dá um... Um aroma muito gostoso. A forma tem 18 centímetros de diâmetro e eu untei com desmoldante caseiro. Amor, deixa o link pra eles? Deixa comigo, vou deixar lá. Do desmoldante, tá? Caso você não tenha, pode também untar com margarina e farinha de trigo que fica... Top. E agora vamos pôr essa massa toda aqui. Mas com desmoldante fica mais top. Fica mais fácil. Sim. Sai mais fácil, né? Pode raspar bem. Lembrando que o forno tem que estar aquecido a 180 graus. Sempre que a gente for fazer um bolo, liga seu forno. Começa. Separa primeiro os ingredientes, né? E aí, quando vai começar a bater o bolo, você liga seu forno que ele tá bem quentinho na hora de você levar pra assar. Então, vamos levar pra assar mais ou menos 35 a 45 minutinhos, tá? Depois dos 30 minutos, você pode abrir o forno e ver se ele tá assadinho, espetar um palitinho aí, se sair limpinho porque tá assado, tá? Antes disso, não abre porque ele vai abaixar. Muita gente tem dúvida, né? Meu bolo abaixou porque às vezes abriu antes do tempo. Então, 30 a 35 minutinhos não se abre forno pra bolo nenhum. Bora pra lá? Bora pra lá. Bolo assado, gente. Olha que coisa linda. Agora a gente vai esperar amornar um pouquinho pra gente desenformar. Já tá morninho, ó. Você vem, passa uma faquinha nas laterais se precisar, ó. Tá soltinho. Virar aqui num prato. Deste lado aqui. Que lindeza, hein? Depois que o bolo esfriou bem, a gente vai pôr um pouquinho de açúcar impalpável em cima, tá bom? Bem pouquinho mesmo, só pra dar um toque. Com a peneirinha. Dá um charminho a mais. Dois fatias de laranja pra ter aquela foto bonita e cortar pra vocês. Vamos ver como ficou dentro esse bolo, gente. Sabe aquele bolo de vovó gostoso pra tomar aquele café da tarde, gente? Isso aqui é especial. Bolo de vovó a gente pega assim, ó. Calma. Olha a focura. Mostra aqui, amor. Olha isso. Olha como ele é fofinho. Gente, esse bolo aqui é maravilhoso. Vamos provar? Daquele jeito, gato. Eu amo. Bota o topo. Gente, maravilhoso. Hum, ó. Lindão. E gostoso. A gente gosta muito de bolo de laranja. Espero que vocês estão bem. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Você disse o bolo pra família. E bom, hein, ué? Eu vou levar ele. Com de meio de lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto